Hoje vai ser uma festa Foi em Guaraná muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber No felicidade, os amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate, palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Parabéns!